Galera seguinte, estamos aqui para conferir o início de gameplay do jogo Ori and the Wheel of the Whips. Ori and the Wheel of the Whips. Me perdoe se eu estiver falando errado, mas é um jogo incrível, mais uma série. Estamos aqui para iniciar mais uma magnífica série aqui para o canal. Quero muito pedir a sua ajuda para dar 300 likes nesse vídeo aqui. É menos do que a quantidade de inscritos que a gente tem. E você que é novo aqui, eu sou o Clé RPD, sou criador de conteúdo aqui do YouTube. E faço live todos os dias na plataforma roxinha, o link está na descrição. Queria te convidar, você que é novo aqui, a passar no canal e ver várias séries de vários jogos e várias gameplay aqui. E se você gostar e puder se inscrever no canal, eu vou agradecer muito. Estou muito feliz de estar trazendo esse jogo aqui. Não esquece de dar a sua dica, a sua opinião. Temos servidor do Discord também. E se puder compartilhar, eu vou agradecer mais ainda. Eu sou o Clé, vamos começar a série do Ori and the Wheel of the Whips. Graficamente está lindo o game. As informações do PC eu vou deixar aí na descrição. Bora ver como é que ele vai se sair no... No Orizinho. Tem legenda, será? Ah, eu tenho aqui. Já começou? Imagina esse jogo em 4K, velho. Opa! Olá, amiguinho. Tudo bom? Bora lá. Subindo. Sempre nos lembraremos do dia. Interessante, hein? Tomara que o YouTube não me dê copywriting. Quando uma nova vida chegou... Ah, Nibel. Nabel. Nibel. Nibel. Tá, era uma coruja. Era amiguinho. Opa. Trilha sonora interpretando emoções. A trilha sonora do jogo em si está... Ué, quer para me fazer alguma coisa? Não, ainda não sou eu. Ele acordou sozinho. Cadê o cu? Agora é eu? Bora lá. Opa. 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 Vai tentar voar? Hum, que bonitinho, ó. Eu acho que o jogo tem para Xbox. E... Para PC, né? Estou jogando no PC. Não sei se tem para Playstation 4. E... Não sei se tem paraし. É, cara. Que nojo. Inverno chegou. O jogo tá bem bonito, tá bem colorido. Ué, ela voou ou não voou? Até o Gumo e Naru ouviram. Ué, a asa dela tá coisada? Ela tá cortada? Não cresceu direito. É, agora que eu percebi. Tem uma asa dela que não cresceu direito. Nós que anda. Bora lá. Tchau. Não sou eu que tô jogando ainda. É, não dá. Tem que deixar passar. A resposta se encontra no passado? Ok, então vamos. Uh! Último presente de uma mãe. Ué! É. E aí E aí Entendi Quase Opa Vamos aprendendo, estamos aprendendo Pena de curo Você deve obter uma nova habilidade Quando ele estiver no ar, pressione shift para Planar Vou usar corretamente o vento Ah, agora eu entendi É maior do que ele Mas está bom Eita ronco miserável Digi 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 Oh Uma pena Ah, você já quer demais, né? Junto em novas asas O céu estava ao alcance Que massa, velho Incrível E aí 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 O jogo está muito bonito, galera Está bem colorido Está demais E aí E aí E aí Nossa Aí ferrou Nossa Nossa E aí E aí Está perdendo a pena Porra Separados pela tormenta Nossa história começou Então vamos, né? Começa aqui Caiu bem alto Nossa Nossa Chamando o amiguinho Pântano Tinteiro Começou Bora lá Vamos, vamos, as habilidades Você Você Encontrou Encontrou uma orb de vida Colete Colete Para restaurar a vida De Oren Beleza Dá pra ir ali Nossa Nossa Caiu Não sei se era pra cair mesmo Mas Pressione esse espaço Para cair Pelas End Pro início de game Tem um tutorial Na inicial É para pegar a tocha Eita Pega Orb de luz A luz espiritual Pode ser encontrada Com criaturas amigáveis Ou usadas Para melhorar Fragmentos espirituais Não é Onde é que eu vou CPF Cancelar Ué Ela não morreu ainda Agora eu entendi Ser amigável É para falar com o toque E você claramente Não é um moque Nem esquece Minui É Visitei muitas terras Próxima e distante Mas nunca vi Alguém como você Será que você Veio do outro Lado Da água Bem Seja lá O que você for Eu sou o toque O andarelho Por essas partes As melhores partes Pelo menos Estou me abrigando Daquela tempestade Mas se estiver Pensando em avançar Você terá que passar Pelo portal espiritual A leste Você precisará De duas pedras Fundamentais Como estas Aqui E por acaso A outra na caverna A frente Mas Obtê-la É um trabalho Para alguém Mais ágil Do que eu O que me diz Aplausos O que é Aplausos 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 O o o o o o o Ah Ah, agora eu entendi Agora eu entendi como é o negócio Pera aí Não Não, não, não Muito divertido isso aqui, velho Sou muito noob nisso aqui Não, fique em cima, velho Qual a dificuldade É eu, dificuldade é o jogador Ah Como é que eu vou fazer Pra ir pra lá Inimigo Inimigo A frente Tindore O bicho é brabo Juxo de fogo Juxo bala de fogo Correu? Faço assim Orbe da pedra, entendi, entendi Entendi A gente enfrenta os inimigos Aí a gente ganhou uma pedra Pule Do músculo azul Para se segurar Nele Ah Agora entendi Eita Tô sem coisa Eita É muito bom o jogo Pedra Pedra fundamental Pedra fundamental Pedras fundamentais são usadas para abrir portas espirituais Cada portal espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais Sabe Sabe Estamos aqui Tem uma joia ali Entendi Falou maluco Opa E aí Tudo bom? Beleza? Boa tarde Tô sem poderzinho agora Opa Um, dois, três De um Opa Ah, você voltou Isso Que vejo aí É uma pedra fundamental Estão aqui Vai a outra Pelo esforço Sou eu Sou ou não Sou um pássaro de palavra Agora eu posso continuar minhas andadas pelas maravilhas Pelas maravilhas perdidas De Niue Antes que mais Estejam perdidas Você pode continuar com A Que quer Esteja Você fazendo Valeu amiguinho Tamo junto Mas como é que eu vou fazer? Mas como é que eu quebro ali? Opa Eita Pega O tamanho do bicho lá Velho Porta abriu Consegui nadar também? Me Ué, pra mim fazer o que? Vai, 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 vai Eu só tenho que passar dali, mano Uuuh Fala maluco Agora Segundo Bora com calma Bora com calma Con calma Continua, continua Boa Bora Tomo hino Boa Boa Pior não é isso Pior que eu não tenho como subir ali É um bichinho inofensível Mas é sério que eu vou ter que ir atrás dele mesmo? Toque do nível Mas como é que eu entro aqui, mano? Porra aí O negócio ficou como? Meio estranho isso aqui, hein Pô, mas eu subi ali Aí O bagulho tá tenso, hein E aí, amiguinhão, tudo bom? O que seria isso? Nossa Ele vai ganhar poder? Ou não Vai saber Quando uma antiga luz despertou Naru e Gumo Tateavam pela escuridão 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 Você não é como os outros Você brilha uma luz antiga A árvore se lembrou Ela sabia Ela brilhou Ela compartilhou sua memória com você Forte espiritual Você obteve uma nova habilidade Segure Q para vinculá-la Agora use a luz Queremos ver Nossa Bom galera eu acho que deu um bom vídeo A gente vai ficando por aqui A gente se encontra no próximo capítulo Eu quero 10 mil likes aqui nesse vídeo Vai deixar em 5 mil né 5 mil likes nesse vídeo aqui Espero estar trazendo a série inteira do Hori Estou gostando muito Nossa a história está incrível E a qualidade gráfica também O visual Está muito divertido Beleza? Eu sou o Clevo Ficando por aqui Até a próxima Fui O que é isso? 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 O que é isso?